Olá a todos, nós estamos retornando com as informações aqui no Gurina Net. Você pode acessar o nosso canal que é o Sistema Menina, fácil de encontrar e ficar por dentro de todas as informações que acontecem aqui na Serra de Santa Catarina. E olha, ventos fortes na noite de terça-feira causaram grandes estragos aqui na serra. Assim como chegou rápido a chuva de terça-feira, ela foi embora, mas deixou um rastro de estragos. Foi necessário, inclusive, a atuação da Defesa Civil de Lages, que teve muito trabalho com as suas equipes durante toda a noite. Dentre as ocorrências mais graves, um acidente com morte foi registrado no acesso sul aqui em Lages, na conhecida Curva da Morte. Para, em seguida, as equipes se deslocarem até o Distrito de Índios, onde houve a queda de uma árvore de grande porte sob a BR-282, onde, inclusive, houve obstrução do trânsito. Na comunidade de Índios e também na localidade de Mirantes, o vento forte acabou causando grandes estragos também, como destelhamentos de residências, de escolas, postos de saúde daquela localidade, e também do salão da igreja. A Defesa Civil ainda está no local, auxiliando todos os moradores e também a toda a comunidade. Estas informações você pode acompanhar também no programa Bote a Boca no Trombone, da Rádio Guri, e, é claro, através do portal menina.com. A qualquer momento, nós retornamos com outras informações aqui no Guri na NET. Obrigado. Obrigado.